Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma receita que é um vatapá de camarão simples e fácil, rápido de fazer. Vou usar aqui ó, 400 gramas de camarão, aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 litro de leite, 50 ml de azeite de dendê, aqui eu tenho leite de coco, vou usar alguns temperinhos como cheiro verde, cebola, tomate, pimentão verde, pimentão vermelho e mais alguns temperinhos secos que eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Então vamos lá para a receita. Então aqui já estou colocando o azeite de dendê, vou deixar esquentar bem e já vou colocar 4 dentes de alho amassado. Vou refogar bem aqui junto com o azeite. Refoguei aqui o alho, gente, agora eu vou colocar os restos dos temperos, que é a cebola, já vou colocar junto também o pimentão, o tomate, tá bom? Vou colocar aqui tudo junto. E vou refogar bastante aqui no azeite até murchar, tá bom? Esses temperos, para não ficar aqueles pedaços de tempero, tá bom? No vatapá, então tem que ficar bem, bem murchinho mesmo esses temperos. Eu refoguei aqui um pouco, já vou colocar aqui um pouco de chimichurri. Vou colocar aqui mais um pouco. Também vou colocar um sazon de limão, é opcional, tá bom, gente? Aí vocês vão usar os temperinhos que vocês tiverem e que vocês gostarem de usar, ok? Vou refogar bem aqui. Eu vou colocar também um pouco de páprica doce. Pode ser páprica doce ou colorau. Vou continuar refogando aqui, gente, todos os temperos, tá bom? Tem que ficar bem refogadinho mesmo. E aqui já tá no ponto. E agora que eu vou colocar 400 gramas de camarão. Vou refogar aqui junto com os temperos. Refogou aqui, gente, agora eu vou colocar 200 ml de leite de coco, que é um vidrinho, né? De leite de coco. Vou mexer um pouco. Mexi aqui, gente, olha, eu já bati no liquidificador as duas xícaras de farinha de trigo com 1 litro de leite. Então, agora eu tô aqui colocando na panela. Agora é só acrescentar o sal, tá bom, gente? O sal é a gosto. E vou mexendo aqui até dar o ponto. E aqui, gente, ó, já tá quase no ponto, tá bom? Vou continuar mexendo mais um pouco. E aqui, gente, já se passou 30 minutos, tá bom? Vou acertar o sal. E deixa eu convidar vocês pra me seguirem lá no Instagram, que é cláudia__receitas. E aqui, gente, olha, o nosso vatapá já tá pronto, tá bom? Vou acrescentar aqui um pouco de cheiro verde, tá bom? Que é opcional, tá? Mas a gente sabe que o cheiro verde dá um sabor a mais, né, gente? Vai ficar muito mais gostoso aí sua receita. Se não for usar o cheiro verde, é só caprichar nos temperos. E a nossa receita tá pronta, gente. Ficou assim, olha, muito gostoso. E se puderem usar o camarão fresco, vai ficar mais gostoso ainda. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o gostei. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscrevam. Ative o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.